A lei que torna o assassinato de policiais crime hediondo foi sancionada pela presidente Dilma no mês de julho do ano passado. O crime hediondo é aquele considerado de extrema gravidade e inafiançável. Por isso, o autor recebe um tratamento mais rigoroso. A lei também estabelece o agravamento da pena caso o crime seja praticado contra parentes dos policiais. De acordo com a regra, a aplicação da lei vale somente quando o policial estiver no exercício da profissão. O que não é o caso dos últimos crimes envolvendo PMs no Piauí. As últimas vítimas foram o tenente Jonas Braga, morto após ser agredido a pauladas na cidade de Jurema. E o capitão Nogueira, assassinado no último fim de semana após reagir a um assalto quando estava de folga com a família em um sítio na zona norte de Teresina. Diante de situações como essas, a vice-presidente da Comissão de Direito Penitenciário do AOAB Piauí diz que a lei precisa ser revista. Acredito que os legisladores pecaram nesse aspecto. Ao meu ver, como vice-presidente da Comissão de Direito Penitenciário, vivencio constantemente a questão de agentes penitenciários, policiais que são mortos em decorrência da profissão. Eu acredito que também, fora da profissão, eles também têm que ficar resguardados. Mas no ano passado, dois oficiais da PM foram mortos durante o horário de trabalho. O que, de acordo com a lei, caracteriza crime adiundo. A morte do cabo Senunes, na zona leste aqui na capital, no dia 7 de fevereiro, ele estava na segurança do filho do governador. Quando reagiu a um assalto, acabou sendo morto. Depois vimos um outro caso aqui no Piauí, com o cabo Cunha, na cidade de Lusilândia. Ele foi também morto lá em razão da função de policial militar. O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado também concorda com a revisão da lei, mas atribui os ataques à falta de investimento e qualificação dos profissionais. Nós não podemos mais, diante desse quadro de violência, onde a vítima preferencial por parte das ações deletivas é o policial militar, nos darmos ao luxo ou ao despreparo de estar formando policiais e manter esses policiais militares no exercício da atividade em que o bem maior que ele possui está sendo colocado em visco todos os dias no enfrentamento da violência pública, sem que ele tenha um treinamento adequado, sem que haja a manutenção desse treinamento.